Sartenberg, uma reportagem publicada pelo jornal O Estado de São Paulo revelou uma ligação entre o secretário nacional de justiça, Romeu Tuma Jr., e um empresário chinês suspeito de contrabando e formação de quadrilha. Pois é, André, coisa delicada. De acordo com as investigações da Polícia Federal, Li Kuonkwen, que também ganha dinheiro intermediando vistos para imigrantes ilegais, tinha trânsito livre na Secretaria Nacional de Justiça, a Secretaria de Tuma Jr., justamente a secretaria que concede os vistos. O secretário nacional de justiça, Romeu Tuma Jr., começou o dia sob o impacto da manchete do jornal O Estado de São Paulo. Polícia Federal vê ligação de Tuma Jr. com o chefe da máfia chinesa. O jornal se refere a Li Kuonkwen, o Paulo Li, preso neste centro de detenção em Guarulhos e agora processado por formação de quadrilha e importação ilegal. Paulo Li foi alvo de operação da Polícia Federal em setembro do ano passado. Segundo a investigação, ele ainda ganhava dinheiro intermediando vistos para chineses ilegais e tinha trânsito livre na Secretaria Nacional de Justiça, responsável pelo departamento que concede os vistos. Sobre este assunto, o inquérito reuniu e-mails trocados entre Tuma Jr. e Paulo Li. Desde o fim de abril, o secretário também preside o Conselho Nacional de Combate à Pirataria. E a investigação do ano passado, segundo o jornal, flagrou Tuma Jr. encomendando produtos eletrônicos a Paulo Li, acusado de chefiar quadrilha de contrabandistas. Deixa eu te falar, lá na Paulista vende aquele jogo aí, eu vou dar batalhado para ver, tá bom? Informado sobre o caso, o presidente Lula se pronunciou. Se há uma denúncia contra ele, a única coisa que nós temos que fazer, antes de precipitarmos decisões, é investigar da forma mais democrática possível, sabe, dando a ele a oportunidade de defender-se. O secretário, Romeu Tuma Jr., falou pouco. Eu não tive acesso nenhum a esta investigação, não conheço o conteúdo dessa investigação, portanto, é impossível eu falar sobre essa investigação sem ter tido acesso. Por telefone, o secretário nacional de Justiça falou mais, disse que nunca escondeu de ninguém a amizade com Paulo Li. O chinês foi, inclusive, assessor parlamentar dele. Romeu Tuma Jr. também afirmou que nunca soube do suposto envolvimento de Paulo Li com atividade criminosa. O secretário não está entre os réus no processo, porque sequer foi denunciado. E a Procuradoria da República, aqui em São Paulo, informou que não pediu nenhuma apuração específica, porque a investigação não apontou nada de irregular entre Romeu Tuma Jr. e o chinês Paulo Li. O secretário Tuma Jr. teve um encontro hoje com o ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto. O ministro não deu declarações sobre o caso.